Olá, futura crocheteira! Quer aprender a fazer crochê? Eu vou te ensinar! Olá, apaixonados por crochê! Eu sou a Maria. Bem-vindos ao meu canal, Crochê da Maria Deodato. Eu quero te convidar a fazer do crochê um estilo de vida. Nesse vídeo, como fazer crochê material básico para iniciar, eu vou te mostrar quais são os materiais básicos que você precisa para iniciar o seu aprendizado. A primeira coisa que você precisa é de vontade. Vontade de aprender a como manusear essa agulhinha aqui. Muita vontade! Fazer crochê não é difícil, mas é desafiador. Eu te garanto que o prazer de ver uma peça concluída não tem descrição. Antes de falar sobre cada um desses itens 100% de graça, eu quero pedir a sua audiência. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber aviso cada vez que eu publicar um vídeo novo. Curta o vídeo, comente dizendo se gostou ou sugerindo conteúdos. Compartilhe com alguém que você acha que possa se interessar também. Como eu disse inicialmente, fazer crochê não é difícil, é desafiador. E você tem que, como em tudo na vida, você tem que perseverar, né? Porque é um tal de faz desmancha, dá um suador, dá aquela sensação assim de que você não vai conseguir. Mas, como tudo é treinamento na vida, todo mundo pode, todo mundo consegue. Segundo, são as rainhas da festa, né? A personagem principal, a agulha de crochê. Esses aqui são alguns modelos, né? São algumas agulhas, né? Alguns tamanhos. Essa daqui é a minha primeira agulha. Agulha 3,5. Agulha 3,5 é a agulha mais indicada para você iniciar os primeiros pontos. Depois que você aprender, você pode se aventurar em outros tamanhos, em outros modelos. Essa daqui também é uma agulha 3,5. Ela tem um cabo anatômico, né? Ajuda você ter mais conforto na execução. Bom, mas pra aprender os primeiros pontos, o ideal é que você use uma agulha fina assim. Uma agulha sem o cabo anatômico. Essa daqui é uma agulha 3,5, né? Foi a primeira agulha que eu comprei. Aí, depois, eu aprendi a fazer com linha. Eu comprei uma agulha mais fina, né? Porque a linha pede um ponto com agulha mais fina. Quanto mais fino for o material que você for usar, barbante ou linha, mais fino é a agulha. Essa daqui também é pra linha. É... Uma agulha 2. Está focando. Não tá, mas isso aqui é uma agulha 2. Tem de vários tamanhos, vários preços pra vários bolsos, né? Mas o importante não é a agulha mais cara, né? É você efetivamente conseguir aprender a fazer essa arte maravilhosa que eu crochê. Essa aqui é uma agulha 4. Essa daqui é indicada mais pro barbante 8, né? Pro fio mais grosso. Você pode fazer também bolsas, carteiras, tem outros trabalhos diversos que você pode fazer com essa agulha. Aí, aquela agulha que te dá conforto, né? Evita o calo. Tá vendo? Esse aqui é de tanto fazer crochê. Fez uma bolha aqui. E... Porque eu, particularmente, eu gosto de fazer com esse tipo de agulha aqui. Mas, né? Tem que me habituar a usar essa daqui pra ter mais conforto. Depois, vem o barbante. Esse aqui é um mesclado. Esse é um barbante número 6. É o barbante mais indicado também pra você iniciar o aprendizado. Com ele, você consegue visualizar cada ponto. Vendo? O barbante. Com o barbante número 6. Quanto mais algodão tiver no barbante, né? Mais conforto ele te dá na execução do trabalho, ó. Na execução da peça. Aí, depois, vem a linha. Essa aqui é uma linha. É... 100% algodão. É uma delícia trabalhar com essa linha. Ó. Tá vendo? Depois da vontade da agulha, vem a linha ou o barbante. Depois, vem os acessórios pra execução das peças. Esse aqui são marcadores. Marcadores de ponto. Se você não tiver no início o marcador, não quiser comprar, você pode usar pedaço de linha. Pedaço de fio. Você marca os pontos com um pedaço de fio. Mas, se você quiser comprar, né? Eu... O último pacote que eu comprei só sobraram esses dois aqui, ó. Porque eu fiz um tapete pesado de ponto pipoca e ele foi quebrando. Aí, a fita métrica, né? Pra você controlar o tamanho da peça, né? Tem gente também que compra a balança, mas isso daí é mais pra frente, né? Quando você começar a receber encomenda, que a cliente quiser saber o peso, né? Da peça, você... É bom ter uma balança também em casa, mas isso aí é depois que aprender, né? A tesoura, finalização de peça, né? Cortar o barbante, pode ser qualquer tesoura. E a agulha de tapeceiro. Pra você arrematar a peça. A minha tá judiadinha, ó. De tanto que eu uso. Aí, você não pode deixar a peça cheia de nó, né? Então, você tem que caminhar no verso da peça com agulha de tapeceiro. Então, esse é o material básico que você precisa pra iniciar o seu aprendizado no crochê. Vai lá, compra o material e volta pro próximo vídeo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.